Quero começar falando, destacando, que os senhores e as senhoras têm uma oportunidade. O PSDB foi sempre um partido de construção. Até hoje, um governo que marcou a história desse país foi o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E marcou porque fez as reformas que o país precisava. O primeiro governo Fernando Henrique e o segundo governo Fernando Henrique foram governos reformistas. O Brasil tinha um desequilíbrio fiscal muito grande na década de 80 e início dos anos 90. Existiam bancos estaduais que funcionavam como casas de emissão de moeda e de crescimento insustentável da dívida. O governo Fernando Henrique Cardoso, depois do Plano Real, fechou bancos estaduais e permitiu um equilíbrio sustentável que durou mais de duas décadas, um equilíbrio sustentável das finanças estaduais. O Brasil fez reformas fundamentais nos anos 90. O Brasil privatizou empresas que não precisavam estar no setor público. O que as pessoas esperam de vocês, prefeitos, de governadores e do presidente da república e do setor público é investimento em saúde, educação, segurança pública para promover crescimento. Podem ter certeza que o processo de reforma, tanto que o governo Fernando Henrique Cardoso fez, como vocês farão, os frutos de reformas, embora nem sempre ele ocorra imediato, ele é permanente, ele vai durar por vários anos. E cabe a vocês, prefeitos e prefeitas, explicar para a sociedade o que vocês estão pegando, o tamanho do desafio. Porque as reformas que vocês farão, a melhoria de gestão nos municípios que vocês administrarão, isso favorecerá não só a gestão de vocês pelos próximos quatro anos, mas também quem vier depois. O que o governo Fernando Henrique Cardoso fez foi fundamental, foi essencial para todo o crescimento que o Brasil teve depois de 2003. Parabéns, vocês têm um trabalho muito importante para o Brasil, espero um apoio de reformas, reformas não para tirar direitos, mas reformas que garantam que daqui a dois, três, quatro anos, o governo, os municipais, estaduais e federal terá capacidade de pagar de fato as suas contas, investir mais saúde, educação, mobilidade urbana e segurança. Obrigado.